E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mais Summer Car, rapaziada, pois é. Hoje vamos começar o preparo do nosso... nossa nova leva de Kiu-Ju aí, né? Porque a última que a gente vendeu pro Bebão, a gente... a gente sacaneou o cara, né? A gente vendeu um Kiu-Ju muito ruim pra ele, um Kiu-Ju aguado aí. E ele descontou no nosso carro, né? Furou nossos quatro pneus, enfim, deu aquela treta. Mas é aquilo que eu disse pra vocês, né? Eu fiz isso sabendo que isso ia acontecer, né? Que ele ia furar nossos pneus. Mas, mesmo assim, eu tive um lucro absurdo. Pois é, tive um lucro muito alto. Então valeu a pena, sabe? Valeu mesmo a pena. Então eu não vejo por que, tipo, ficar reclamando daquela vez, tá? Mas é o seguinte, né? Eu preciso fazer mais dinheiro, né? Tô com essa quantia de dinheiro aí, né? E preciso fazer mais ainda porque esse jogo aqui, as coisas são caras e o carro vive estragando. Agora ele não tá estragando tanto porque eu tô mantendo ele sempre bem novo, né? Então tem esse detalhe. Eu tô mantendo o motor sempre em dia, as trocas de óleo, tá tudo bem certo no carro. Isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Deixem aquele dedãozão no like aí, rapaziada. Já deixa o like aí que isso ajuda muito, influencia muito nos engajamentos do canal. E o canal precisa de bastante engajamento. Então já vai deixando aquele dedãozão no like, não custa nada. É de graça aí pra vocês e ajuda muito o crescimento do canal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever e acionar o sininho de notificações aí também, né? Pra quando sair os vídeos nossos, vocês receberem aí. Então, vamos fazer na garagem mesmo? Porque tipo, as coisas estão aqui na garagem, vamos fazer aqui na garagem. Ah, tá aqui dentro, ali ó. Tá aqui a nossa sacola. Beleza? Ficar pra lá. Vamos abrir aqui. Ah. Tem pouca coisa ainda pra fazer o SuperDeport com o Ju. Tinha um monte de garrafinha, né? Mas o bebão sumiu com as nossas garrafinhas todas. Então eu tô tentando comprar todas as garrafinhas de novo. Que é um saco isso, na moral. Ele podia ter devolvido as nossas garrafinhas, né? Mas eu acho que como a gente sacaneou ele, ele não quis nos devolver. Aí tudo bem. Foi justo. Ou não. Sei lá, eu se foi justo ou não. Aí não dá nada. A gente se vira. Opa. Aqui, açúcar. Aí. Cara. O machete fazer o Kiju. É que agora tem que balançar isso aqui. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Até começar a borbulhar, velho. Eu não queria ficar esperando esse negócio aqui, né? Alguns dizem que não precisa. Outros dizem que precisa. Eu quando deixei sem fazer isso aqui, não funcionou comigo. Pois é. E aí? O que que você faz? Funcionou ou não funciona? Eu não faço ideia. Pronto. Kiju borbulhando finalmente. Vamos. Deixa eu ver o que horas é isso. O que horas é isso? Ah, demônio é seto. Tá bom. Vamos dar uma passadinha no mecânico que a gente tem as nossas solicitações pra fazer lá, né? Ah, peraí. Deixa eu dar uma olhada na nossa revista aqui. Ah, não quero nada disso. Muito menos esses troços aqui que são horríveis de feio. Ah, o insufilme tá valendo. Botar o insufilme no carro é bom. Cara, modulo eu não quero. Não preciso. Ah, nitro? Não, nitro não. Ah, preciso comprar isso aqui, ó. Custa, cinco conto, mano. É caro. É caro os bagulhos aqui, tio. Ah, minhas anteninhas. Cara, comprei os bagulhinhos de enfeite pro carro, na real. Ah, devem botar os bagulhinhos de enfeite pro carro. Dá nada, não. Acabei de ligar a luz sem querer. Desliguei de novo. Tá bem bom. Bom, primeira coisa, vamos passar, então, nosso querido mecânico. Ih. Traçãozinha, tô tração só adianteira, tá bom? Não tem problema não. Tô com... Cara, dessa vez, pera aí. Enquanto o carro esquenta. Ih, tô com o farol queimado. Ah, tô com o farol queimado, ó. Não tem um joguinho de farol aqui, não. Tá, mas enquanto esquenta. Eu vou desativar a minha turbina. Quero andar um pouco sem a turbina ativada. Até que vou parar minha caixinha de ferramentas. Tá aqui fora? Ela tá debaixo dos bancos aqui. Ah, tá ali ela. Aqui, ó. Ah, achei. Pega, filho. Ah, não, quer pegar? Ué. A caixinha de ferramentas bugou, então. Pronto. Eu quero... Não, pera aí. Acho que não é com isso aqui que eu uso, né? Agora nem sei. Não lembro. Mas eu acho que eu posso usar isso aqui pra desativar ela. Não. Vai ter que ser a chavezinha 10 mesmo. Chavezinha 10... Cara, pra desativar a turbina é coisa fácil. Tu vem aqui, ó. Só dá um cliquezinho. Pronto. Aí, enfim. Ainda continua preso, mas continua desativado. Ah, a pessoa só ficou com uns rodão, velho. Gostei disso. Gostei muito disso. A moral, velho. Ela ficou top demais. Ah! Tem uma coisa que eu quero fazer. Pera aí. Agora eu vou abrir o capo pra fazer isso. Eu acho que vai ficar sensacional. Depois vocês dizem aí nos comentários o que vocês acharam. Opa! O que foi isso? Eu tirei aqui. Nossa, desparafosou tudo. Não era tudo que eu queria. Pera aí. Ué. Ih, rapaz. Desparafosou. Opa! Vocês viram? Pingou alguma coisa lá embaixo. Olha aqui, ó. Tá vazando óleo do carro, mano. Tá vazando óleo do carro, galera. Ainda bem que eu não saí. Cadê a chave 13? Vai! Tá vazando um monte de óleo. E tá vazando aonde? Hum. Ué. Tá vazando o bloco? Caramba, tchê. Olha isso. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Da onde que tá vazando esse óleo? Cara, eu devo ter quebrado o carro. Puts. Ah, não vai dar pra sair com o carro, não. Tá vazando muito óleo, na moral, ué. Bah, que droga, mano. E agora? Não sei nem de onde é que tá vindo o vazamento. Por essa eu não tava esperando, ué. Ainda bem que eu cometi esse erro, porque eu ia sair com o carro assim. E ia detonar com o carro. Mas não mostra, ó. Cara, eu devo ter quebrado o cárter, velho. Carro muito baixo. Eu devo ter quebrado o cárter do carro. Deixa eu ver a pressão. A pressão de óleo tá diminuindo, ó. Uá. Que nada, galera. Não, não imaginei. Não imaginei que ia me dar mal assim. Tá. Deixa aqui, ato. Esse carro não sai da garagem. Nós vamos ter que ir de caminhão. Tem que fazer nossas coisas de caminhão. Ou eu já posso pegar. E trocar essa parte do carro que tá queb... Opa. Vou trocar essa parte do carro já, né. E agora? Nem sei, galera. Puts, agora lascou. Uá. Que tiro no escuro dei, hein. Carro vazando óleo. Será que ficou alguma peça mal parafusada? O que será que aconteceu, hein? Eita, passei direto. Vamos pelo outro lado. Já preciso dar um jeito de olhar, mano. Preciso dar um jeito de olhar isso. E eu... Ah, sim. Eu não sei o que aconteceu com o carro. Consegui ver os parafusos. Opa. Consegui ver os parafusos. Já é um bom começo. Aproxima demais. Ah, será que eu quebrei ali embaixo, cara? Não tá... Ai. Não tá mostrando nada quebrado. Vixi. E agora, tia? Puts, eu não sei o que fazer. Parece que quebrou foi isso aqui, ó. Nossa, tem que desmontar o motor inteiro do carro. Uau. Tô lascado aí. Se montar o motor inteiro do carro não é fácil. Tá. Vamos fazer o seguinte. Essa Tsushima vai ficar na garagem. Não tem muito o que fazer. Bota aí. E... Bom... O rolezinho, então, vai ser de caminhão. Não tem muito. Porque é o seguinte. Não adianta eu sair com o carro estourado, né? Não tem o que fazer. Sair com o carro daquele jeito ali. Eu vou quebrar o carro mais ainda. Aí dança tudo, né? O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vamos fazer as nossas encomendas. Vamos... Dar uma banda de... Ó, esse caminhão tem um bagulho chato aqui de fazer, na moral. Vamos fazer as nossas encomendas. E aí vamos... Cara, vamos ter que fazer uma grana com o caminhão. Tem que fazer uma grana com o caminhão, limpando as fostas dos caras aí. Pra gente poder consertar o nosso carro. Eu vou ter que tirar o motor fora. E depois de tirar o motor fora, nós vamos ter que... Comprar as peças do motor tudo de novo. Caramba, é caro as peças do motor. Não é barato, não. Bom, mano. Já estamos indo aí com o caminhão, né? Não tem muito o que fazer. Fomos per... Pregos de surpresa. Nessa enrascada. Mas, enfim. Como a gente já está indo com o caminhão e o caminhão está vazio. Vamos aproveitar. E vamos secar as fostas já pra arrecadar o dinheiro, né? Porque daqui até lá, a cidade, nós temos... Deixa eu pensar aqui. Nós temos uma aqui no caminho. Nós temos... Não, nós... É, nós temos uma aqui no caminho. Nós temos duas no mecânico e duas na cidade. Dá uma... Vai dar uma grana boa. E fazer aquilo que o mecânico sempre nos pede, né? Jogar merda na frente da inspeção dos veículos lá. E ele nos dá uns descontos muito bons aí pra fazer as coisas. Só que, lógico, né? Depois vem uma multa ambiental no negócio. Eu acho que é multa ambiental, né? Agora eu não sei. Sei lá. Mas, enfim. A gente deu azar, né, galera? Não tem o que fazer. Só precisamos de um bloco de motor novo, talvez? Não sei. Bloco de motor parece que não está quebrado. Eu não sei o que estourou lá que o Satsuma começou a vazar. Olha o... De uma maneira... Ai, ai, ai. Eu não sei nem explicar o que eu vou fazer, velho. Eu não sei que peça nova eu tenho que comprar pra aquele carro lá. Tomara que seja só a parte de baixo. Eu não estou a fim de comprar o motor inteiro de novo. Ou será que a gente compra o motor inteiro de novo, rapaziada? Galera, deixa nos comentários aí o que vocês acham melhor. Reformar o motor inteiro do zero? Ou só aquela parte de baixo pra ver se para de vazar o óleo? Rapaziada, cheguei aqui na primeira parte. O caminhão tem que ficar ligado, né? Temos bastante combustível? Deixa eu dar uma olhada. Temos. Temos bastante combustível. Então vamos ligar as luzes de trabalho. Não gosto de trabalhar no escuro. Aí. Beleza. Não, não, não. Opa. Cai, ai, tia. Vamos. Isso. Agora é só deixar que vai cair tudo. Ou não. Caraca, mano. Que troço chato. Ai, tia. Empurra tudo aí. Aí. Agora foi. Agora foi. Agora o negócio é o seguinte, né? A gente acelera. E. Ativa a bomba. É. Troço infedorento. E vou aproveitar e tomar uma água que a gente tá aqui, né? Aproveito e tomar uma aguita aqui. Bem de boa. Caraca, a gente vai ficar com muita sede fazendo os bagulhos aqui. E estressado e com fadiga. Caramba. Eu detesto fazer isso. Pronto. Isso aqui terminamos. Pegar uma graninha. Caraca, já é aí. Ativa aí. Desacelera. Fechou. Ó, vamos recolher os bagulhos aqui, né? Que essa partezinha aqui é bem complicadinha de fazer. Na moral, aí. Agora tem que ser um pouco rápido aqui, ó. Pra conseguir fazer a mangueira parar de cair. Aí, ó. Aí tá feito. Vai, vai, vai. Tá, agora a mangueira já não cai mais. Tá de boa. Vamos fechar o cara aqui e vamos pro próximo, né? Adianta. Quando eu falo pra vocês que o Setsuma é um carro feito pra estragar. Mas eu acho que eu sei o que que foi. Nos carros tão baixos demais. A gente bateu. Foi ali embaixo ali e aí deu nisso. Beleza, rapaziada. Cheguei num aqui que agora é um pouquinho complicado, na verdade. Esse aqui... Ele fica aqui dentro, ó. É um lugarzinho bem apertado. Eita, faz a curva aí. Eu consigo? Não, vou bater. É. Será certo o que aconteceu? Esse aqui... Eu fui descobrir... Sobri esse cara aqui... Na live, rapaziada. Só pra vocês terem ideia. Porque eu não sabia que esse cara aqui também tinha posto de esgoto. É. Então, assim, a live me ajudou a descobrir isso aqui. Eu ainda não voltei a fazer as lives. Realmente não sei se vou voltar a fazer as lives. Isso porque... Eita. Ih, atolei. Não pode? Ae. Porque, assim, o canal ainda tá muito em baixa e as lives não ajudam muito. Né? As lives, na verdade, às vezes dão uma piorada na... No canal. Porque o pessoal vem mais é pra assistir o negócio ao vivo. E eu preciso que assistam também, né, as gravações. Os vídeos aí. As gameplays, as séries. Então, tem esse detalhe que eu tenho que parar pra pensar, sabe? Mas, enfim. Vamos seguir aqui o vargo. Vamos botar isso aqui, né? Cadê? Eita. Não quero pegar agora. Agora... Aí. Opa. Boa. Pega a mangueira aí, rapaz. Desce aí. Aí. Acho que agora foi. Foi. Vai descer tudo. Então, vamos dar um confere ali depois. Ativa. E... Puxa. Desceu tudo lá, né? Desceu. Bom, esperar esvaziar. Beleza. Agora é um pouquinho complicado sair daqui. Essas árvores aqui eu não vou bater. Não. Não bato. Puts. E olha a volta que eu vou ter que fazer. Aí, aí, aí. Não, não capota. Não vira. Caraca, mano. Ah, aqui vai lascar tudo. Aqui eu vou ter que ir pra cá. Não adianta. Ah, aqui eu vou bater. Não bati. Tá. Beleza. Consegui. Caraca, mano. Esse voltio é meio complicado ali, hein? Mas foi de boa. Vamos fazer o próximo aqui, que já tá aqui na frente. E assim a gente vai, né? Bom, mano. Pelo que eu sei aqui, né? Na estradinha secundária. Eu ia dizer estrada de chão, mas agora ela é uma estrada de chão, né? Ela é asfalto. Eu acho que a gente pegou todos que tinha. Foram dois no mecânico. Um na entrada lá da nossa... Nossa casa. Tá faltando mais quem? Não lembro, cara. Se tinha mais alguma aqui perto. Mas eu acho que agora o último que falta é na cidade. Ah, são dois na cidade. É isso que eu tava pensando. É um na entrada da estrada de chão. E o outro perto dos apartamentos. Tá. Agora eu lembrei. Esse aqui era o detalhe. Eu não tava lembrando aí que ficava o outro. Eu sabia que tinha dois perto da cidade. Então eu sabia se era bem na estrada de chão ou não. Mas tá tranquilo. Vambora. Tomara que eu não tenha polícia aqui na frente. E se eu tomar uma multa agora, eu tô muito lascado. Não posso perder dinheiro. Não dá pra me perder nenhuma grana. Porque, né? Vai sair caro o conserto. Vai sair bem caro. Nem sei a quanto eu tô andando. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tô andando a 70, que é a 80, né? Não, mas eu acho que não tem, ó. Acho que estamos sem polícia. Sem polícia dá pra... Opa. Engata a cesta. Caraca, eu não queria engatar a cesta, velho. O ruim desse caminhão é isso, né? As marchas engasgam pra engatar pra caramba. Pegamos. Tá aqui. Agora vamos... Ah, eu detesto ter que manobrar esse troço aqui. Ainda mais quando ele tá cheio. Pior ainda... É quando ele tá cheio. Tá mais complicado, parece. Ai, ai, ai. Quase bateu onde eu não devia. Raspando nos arbustos do tio ali, não dá nada. Melhor raspar nos arbustos do tio ali. Porque tem um monte de cheiro de merda na casa, né? Tem que se decida. Aí. Tá. Ahn... Eu sinto. Não sei se eu não tava conseguindo tirar. Fechou. Ok. Ahn... Vamos começar. Cara. Conseguimos... Vamos conseguir levantar aí um... Acho que uns 22 por aí. Pode ser, né? Não tenho certeza disso não. Caraca, embolou tudo. Não, peraí. Cadê a ponta disso, tio? Aqui. Eita, quando embola tudo fica complicado. Vai, vai. Desce. Desceu? Desceu. Já era. Vamos ligar isso aqui e ouvir ele reclamar, né? Anda. Aí. É. Pode ser beclão. Cara, a gente ficou estressado e com fadiga cheia, hein? Praticamente. É. Faz parte. Tem que aguentar, né? Descendo. Beleza. Chegamos a 21 conto. E olha só, rapaziada. Eu ainda tenho mais um pra esvaziar. Agora o detalhe é o seguinte. Será que eu consigo esvaziar? E olha onde é que chegou o negócio ali. Tá quase 100% lotado o caminhão. Eu não sei se a gente vai conseguir esvaziar o próximo, hein? Mas eu vou tentar. Pra que dê certo, né? Não custa. Mas o que vai correr vai ser um erro, hein? Azar. Vou tentar de qualquer jeito esvaziar o próximo ali. E aí a gente vê o que acontece. Mas eu acho que ele não vai deixar. Porque o caminhão tá muito cheio. Muito cheio. Aí vamos ver. Cara, eu não vou tampar teu bagulho aí que nem eu tampei dos outros. Só que se vire. Eu tô tá de boa aí. Sem fazer nada. Eu vou já pro outro lá. Agora eu fiquei curioso pra saber se esse bagulho vai esvaziar ou não vai. Vamos sim, bora. Tá, meu. Pesado. Bem pesado. Mesmo assim ele pega o embalhinho ainda. Caraca, mano. Tá, meu. Um zão pesadão é tenso. Andanato. Só em primeirinha mesmo. Mas cuidado pra não capotar, velho. Porque se isso aqui capota carregado, ferrou tudo. Aí sim, né? Aí lasca tudo. Ó, tá aqui o último, ó. Agora o detalhe é... A gente vai conseguir esvaziar? Ou não vai rolar? Eu não faço ideia. Baixa. Beleza. Vamos. Ah, o caminhão já tá até indo lá. Eu só não posso atrapelar o cara, né? Ai. Ih, vamos ver o que que rola, né, mano? Como eu disse pra vocês, eu não tenho certeza se vai dar pra esvaziar. Porque o caminhão tá cheio já. Então tem esse detalhe. Vamos ver. Se ele deixar... Beleza, esvaziamos tudo de uma vez só. Senão a gente vai ter que voltar aqui num outro dia. Um caminhão vazio. Pra poder terminar esse processo aqui todo. Cai aí, tio. Eita. Não. Derruba. Boa. Vai, derruba, derruba, derruba. Isso. Aí. Opa, não caiu. Ah, que saco. Agora vai. Foi. Foi. Beleza. É, agora que eu vou descobrir, né? Vamos ver. Vamos ver. Cara, não sei se esse tank não... Não... Esse tank vai aguentar. Porque olha aqui, ó. Já encheu. E agora? Será que vai continuar enchendo? Será que tem espaço? Ó, parou a bomba, ó. Parou a bomba. Ele não esvaziou, mano. É. E por conta disso o cara não vai nos pagar, né? Ok. Fazer o quê? Vamos tirar daqui. Vamos guardar. E vamos para a cidade. Fazer a nossa encomenda. Depois a gente vê o que a gente resolve fazer, né? Porque eu posso esperar também a solicitação do mecânico. Para fazer o negócio lá. E a gente conseguir os negócios mais baratos. Tem esse detalhe. Eu tenho que pensar nesse... Eu tenho que pensar nisso. Ok. Vamos lá na cidade. Vamos fazer a nossa encomenda aqui. E... Acho que não tem, por enquanto, o que a gente fazer, né? Tem que esperar. A solicitação do nosso amigão lá. Eita, nós. Caraca, mano. Faz essa encomendinha ainda uma vez. Ah, pior que eu tenho que pagar. Não chegou ainda. Mas eu vou ter que pagar o... Como é que é o nome mesmo? Computador, né? Pagar o computador ainda por cima. Ah, tudo bem. Bom, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, se esqueçam, né? Deixa aquele likezão. Assista as suas indicações e se inscreva no canal. Valeu e até o próximo.